Se você é profissional da estética, você sabe que é impossível você conseguir entregar um resultado para o seu cliente sem entender da avaliação. A avaliação, ela proporciona dois pilares. O planejamento, que é o fator decisivo para a entrega de qualquer resultado e previsibilidade, que proporciona as condições perfeitas para você conhecer melhor a demanda e a necessidade da melhor solução para o seu cliente. Isso eu chamo de um problema oculto, ou seja, você entregar aquela solução para o cliente que ele nem mesmo identificou. E você só consegue isso a partir da avaliação. Você vai entender aquele problema que seu cliente tem, você consegue entregar a solução somente através da avaliação. Se você é um profissional da estética que está buscando novos resultados, que seja cada vez mais personalizado com a cara do seu cliente, você pode ter certeza que é somente melhorando o processo avaliativo que você vai conseguir entregar melhores resultados. E por isso, eu quero te fazer um convite, porque vem aí a Black Friday de todos os meus cursos online, inclusive o curso de avaliação facial. Então, clica no link, garanta a sua vaga no meu grupo VIP, para que você possa receber todas as informações e para que você possa aprender como ser mais assertiva no processo de avaliação e entregar mais resultados para o seu cliente. Estou esperando você. Até mais! Obrigado. Obrigado. Obrigado.